Chegamos ao último bloco do nosso programa. Estamos debatendo o atraso nos processos provocado pela dificuldade do Supremo Tribunal Federal em julgar casos de repercussão geral. Muito bem, juiz Lázari, para que o público que está nos acompanhando possa entender melhor a importância desse tema da repercussão geral que nós estamos aqui abordando, eu gostaria que o senhor falasse que tipos de temas estão ainda pendentes de julgamento no Supremo Tribunal Federal e que afetam a vida do cidadão que entrou com o processo na justiça. Pois bem, nós temos mais de 300 temas com repercussão geral pendente de julgamento de mérito, que tem que ser um julgamento feito no plenário do Supremo Tribunal Federal com a votação dos 11 ministros a respeito da matéria. Entre esses casos, nós temos em matéria previdenciária, por exemplo, o tema da desaposentação, que é aquela situação do trabalhador que se aposenta com um valor de benefício baixo, continua trabalhando e contribuindo e depois de mais alguns anos ele pretende parar de trabalhar e computar o tempo depois da aposentadoria para melhorar o valor do seu benefício. Essa é uma matéria que está há vários anos no Supremo Tribunal Federal, aguardando o julgamento desta repercussão geral. A partir do que o Supremo definir, vai representar o direito a esta revisão de benefício para todos esses trabalhadores que hoje representam quase a grande maioria dos trabalhadores que se aposentam. Se aposentam, o valor de benefício é baixo e continuam a trabalhar depois da aposentadoria e depois de algum tempo pretendem essa revisão. Matéria trabalhista, por exemplo? Matéria trabalhista tem um dos pontos, é a questão da estabilidade da mulher grávida, que quando ela pede para a sua demissão, ou ela é demitida, não tem a informação ainda de que a confirmação da gravidez. Se o empregador não tem essa confirmação da gravidez quando há a demissão, se mesmo assim teria essa prorrogação dos cinco meses após o parto também como prorrogação da estabilidade. Está lá no Supremo esta matéria também para definição. Então temos, como eu mencionava no primeiro bloco, as cadernetas de poupança ainda envolvendo o plano Bresser, verão, Collor 1 e 2, que estão lá pendentes, para que o Supremo diga se esses poupadores têm direito a essa revisão. Interessante nesse tema, que num primeiro momento, os bancos até faziam um acordo para pagar as diferenças, até que em um dos casos o Supremo reconheceu que tinha repercussão geral. A partir daí suspenderam os seus acordos e todos os processos estão aguardando essa definição. Certamente é interessante para esses bancos aguardar a decisão do Supremo. Provavelmente. E o grande problema de quando os processos têm uma repercussão geral reconhecida e econômica é o quanto desta condenação vai refletir. Por exemplo, na medida em que o Supremo diga que são devidos esses índices, o que isso vai repercutir economicamente para que sejam ressarcidos os poupadores que entraram com as respectivas ações. Na medida em que se diz, por exemplo, que a desaposentação é devida ao segurar da Previdência, quanto isto vai custar para os cofres da Previdência. Então, há por parte desses entes da Previdência, de bancos, também uma sustentação envolvendo o aspecto do custo financeiro dessa decisão. E isso é um outro aspecto que muitas vezes tem levado o Supremo ao decidir, em alguns casos, a própria modulação desses efeitos da decisão. Eu dou um exemplo de um caso que o Supremo decidiu há algum tempo atrás sobre a questão da inconstitucionalidade dos prazos de prescrição e decadência das contribuições sociais. Reconheceu que havia inconstitucionalidade, que o prazo não seria 10 anos e sim 5 para a cobrança. E o Supremo, ao declarar a inconstitucionalidade, modulou-se para quem já tinha entrado com a ação, vai ser restituído. Para quem não entrou, não vai ter direito a entrar com a ação, porque a modulação dos efeitos é só para aplicar a lei com um novo prazo daqui para frente. Bom, Juiz Lázaro, e como é que fica todo esse esforço das instâncias inferiores, submetidas, como todos sabemos, a sistemas de metas, considerados muitas vezes até exageradas, pelas associações da magistratura e até juízes e servidores também em geral, quanto à incapacidade do STF de dar conta dessa demanda toda que diz respeito à repercussão geral e que acaba dificultando o julgamento desses milhares de ações sobre temas tão importantes como esses que o senhor acabou de elencar? Pois bem, os juízes e desembargadores primeiro e segundo grau do judiciário procuram fazer o seu papel de julgar, julgar em prazo rápido para poder cumprir essas metas que o CNJ impõe. Mas essas metas do CNJ valem para primeiro e segundo grau, não são aplicáveis ao Supremo Tribunal Federal. No nosso sistema, então, há esse grave problema que o Supremo tem uma composição relativamente pequena, são apenas 11 ministros e tem uma competência muito ampla definida constitucionalmente. Então, a competência que o Supremo tem em matéria penal, em matéria de todas as outras áreas, acaba impedindo que haja uma celeridade maior. Então, isso tudo gera um descontentamento na população porque tem uma facilidade, de certa forma, para ajuizamento de sua ação. Sim. Mas ele não tem uma saída rápida do judiciário. Então, nós temos, naquele tema especial, acesso à justiça. Acesso à justiça não é só facilitar o ajuizamento de ações. O acesso à justiça é uma justiça acessível, mas é uma justiça também que seja ágil e efetiva. E hoje o grande problema do nosso sistema é que está relacionado à agilidade e efetividade. Então, quando entra um processo dessa natureza, um processo, por exemplo, citado, que tem uma matéria, como falava, de desaposentação, não basta o juiz de primeiro grau ser rápido no seu julgamento e o do tribunal também, porque se o Supremo não decidir essa matéria, sistematicamente, seu processo, ele anda num primeiro momento, mas depois ele fica na espera dessa decisão final. Muito bem, juiz Lázaro. A nossa conversa está muito boa, o tema é instigante, mas, infelizmente, o nosso tempo terminou. Muito obrigado pela sua entrevista. Também agradeço a oportunidade. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje conversamos sobre os efeitos dos atrasos do Supremo Tribunal Federal no julgamento dos casos de repercussão geral com o juiz federal João Batista Lázari. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!